E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Porque hoje é dia de eu testar minhas duas motos, aqui ó, a gente tá aqui com a XJ6 e tamo aqui também com a nossa S1000, e hoje mano, eu vim aqui ó, na Rua do Grau essa rua zona aqui ó, que cês conhecem muito, que tem aqui essa super rotatória aqui ó, Drift O'Connells a famosa Rua do Grau de Londrina, moleque, e hoje eu tô aqui pra testar as duas motos, por quê? Porque eu tô aprendendo a empinar na BMW, pra quem não sabe, não é tão fácil empinar essa moto aqui não, mano porque ela é muito grande, tá ligado? Ela é muito grande e pesadona, já a XJ6 é mais de boinha só que ela tem menos potência, né, acaba ficando um pouquinho mais difícil pra empinar o XJão Então rapaziada, só treinando mesmo pra gente ver se eu vou dominar ou não, o que que cês acham aí? cês acham que eu consigo já dominar a S1000 ou não? Ah, de começo não dá né véi? Ainda mais carenada né Cês já viu dando uma puxadinha com ela? Eu já, mas... Já? Mas levar não vi ainda não, só dando uma puxada só Eu dei um rolê com a S1000 e mano, cês tem que ver o jeito que foi a puxadinha, se liga Vamos ligar nessa belezinha aqui, coloquei uma câmera aqui ó, pra filmar em ângulo diferente vamos ver se vai ficar legal E coloquei uma aqui também, só que invertida né, dessa vez vai ser pro fundo da rua A moto já acendeu a luzinha da reserva ali, cês tão vendo né, a luzinha da reserva acesa Então, vamos dar uma partidinha aqui, opa, tá em primeira, não dá Tem que desengatar antes, pronto moleque, caiu em neutra É só vir aqui e dar a primeira partida do dia Ela corta o giro, ela não deixa subir mais E o negócio que eu percebi na BMW, tá ligado? É que eu acho que ela tem um controlador de válvula no escape Na hora que você acelera assim, eu acho que ele tá desligado, cê liga, cês vão sentir a diferença Na hora que você acelera ele fica um pouquinho, depois a moto fica um barulho mais silencioso Ó, vou acelerar Agora, fechou Viu, depois de uns dois segundinhos galera, se liga Foi Não sei, pode ser coisa da minha cabeça Talvez seja coisa da minha cabeça Não sei, mas eu acho que tem uma fábula ali Bom, vamos dar um rolê com essa moto Agora, vamos dar um rolê, né Vamos começar com a BMW Já tô? Já tá Já tá Vocês viram aí, né? A moto embala muito, a moto é muito rápida Então é um pouco complicado Mas a gente vai aprender A gente vai conseguir, a gente vai aprender a empinar Vocês vão ver, rapaziada, não vai ficar bom no negócio Bom, vamos começando aqui, ó Nice meal Vou até, ó, deixar meu celular aqui E também não precisa nem levar esse boné aqui também no braço, né? Vamos que vamos Vamos ver o jeito que eu vou me sair, tá ligado? Eu não sei se eu vou me sair bem Vamos tentar, verdade Eu só quero ver, hein? Será, rapaziada? Será que ela vai dominar aqui ou não? Não sei não, hein? Ó, tá uma puxadinha Tem que tomar cuidado aqui Que é o motor que embala muito E nós também temos que tomar cuidado aqui com a pista Que a gente não tá acostumado com essa pista Né? Vamos ver Vai! Agora foi melhorzinha, não foi? Agora foi melhorzinha, não foi? Mais uma, hein? Será que vai acertar? Sei não, hein? Vamos ver, vamos ver Vou dar uma puxada ali mais ou menos que o Marco, tá, velho Tomar cuidado Porque dependendo do jeito que puxar em segunda Ela sobe de uma vez Essa moto aqui é perigosa É, o negócio não é muito no acelerador, tá ligado? Ó, só no acelerador, vamos ver, ó É mais difícil levantar ela só no acelerador Por quê? Por causa que a moto é mais pesada, né, tio? Uma moto muito mais pesada que uma naked Na XJ eu acho que é mais fácil levantar no acelerador do que essa daqui Vamos ver, vamos ver Ó, grau Ô, rapaz Tô aprendendo De pouquinho em pouquinho acho que a gente chega lá, hein, rapaziada Será? Vamos ver Vou dar uma puxada aqui, tem que estar atento com o pé no freio, hein? Muito pouco espaço pra adivinar com ela Mais uma, que não vai ficar bom aqui Vai ficar bom nesse negócio, hein? Ó, ó, ó O louco! Vai! Vai! Vai que não vai aprendendo, hein? Ó Eu acho que bem conversadinho não vai aprender Não vai aprendendo, não vai chamar no grau Até com as interesseiras na garupa, hein, tio? Vocês ficam vendo! Vocês ficam vendo! Meu Deus do céu, o ronco dela é muito bonito Aí você quer ficar dando umas cortadas, tá ligado? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver! Vai, vai! Vai, vai, que zé veteu! Uhul! 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 A rua tá cheia de buraco, meu povo Isso que tá dando medo, tá ligado? Uhul! A rua tem uns buracos aqui, isso que dá muito medo, tá ligado? Uhul! Vamos ver se dá um RL Uhul! 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 Tá morrendo, não estamos especialistas no negócio, tá ligado? Mas que um dia não vai ficar foda nisso aqui, vocês vão ver Um dia não vai ficar muito bom Uhul! 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 Agora, meu povo, o negócio é o seguinte, deixa eu estacionar essa nave aqui Ai, ai, eu morro, tinha pesada pra estacionar Bom, rapaziada, KS1000 já deu pra dar uma apestada louca aqui, né? Agora, tem que ver com a XJ, porque na XJ, mano, o negócio é um pouco diferente A XJ, ela é mais fraquinha, ela é mais, tipo, ela é mais de boa, né? E, eu confesso pra vocês que eu não tô tão acostumado mais com a XJ igual antigamente Antes eu empinava muito mais do que a XJ do que eu tô empinando hoje Então, se a moto nem subir do chão, é porque eu tô destreinado, eu tenho que treinar mais Esse aqui, ó, tá querendo tirar um pega Quer tirar um pega comigo, galera, com a GSX dele Contra a lendária Aqui, ó, a mais braba do YouTube Não tem nada fuçadinho, Fih, te dá um cu, ok, hein? E agora, chegou o momento de testar o XJ, né, mano? Eu não sei se eu vou me sair bem, tá ligado? Já vou prometendo pra vocês que eu vou tentar, né? Vou tentar A embreagem da XJ não tá boa A embreagem da XJ tá estranha, tá ligado? Não tá, não tá legal Não sei se tem que mexer em alguma coisa na XJ A embreagem não tá boa, tá ligado? Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai É muita diferença, mano, você anda ali assim, do bando de XJ O que dá um da XJ é mais alto, vocês estão vendo que ele é óxido, né? Aí tem esse alongador aqui, ó Ele fica um pouco diferente, tá ligado? Não é a mesma coisa Ó, não é a mesma coisa Não é a mesma coisa Vai mudar pro XJ na XJ Vai prender O acelerador, você pega, ela vai acender Vai acender, a moto vai subir Igual um canhão da NASA, bebê Dá aquele esticate Quase hein, quase hein, quase hein, quase hein, tô acertando hein, ó Olha, 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 olha a baseada Tem que aprender pra mandar a segunda, né? Seguro vocês já viram que eu mando só na ideagem, né? Por isso que eu já acostumei na XJ Errou! Vai, bobo, de primeirinha você vai Ó, ó, tô de primeirinha Opa! 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 A XJ foi feita só pra cortar giro, mano É a coisa mais gostosa que tem é cortar giro na XJ Sério mesmo, rapaziada Meu Deus do céu, vamos tentar outro grauzinho aqui Esse XJ parece que não tá legal, gente Parece que ela faz um barulho na hora que puxa, sabe? Não sei Esse caramba, ele inventa uma corrente, um bagulho assim, sabe? Mas nem essa é a BMW, é bonita não Meu Deus! Fazer drift aqui, ó Olha aí, é difícil É difícil, é difícil, hein, mano? Pegar as moradas da XJ, tá? Pra mandar de segunda mesmo, tá ligado? Mas não faz Bem mais fraquinha com esse carro, coitada Tadinha da XJ, né, rapaziada? Vamos fazer um drift aqui Mas não deixa fazer o drift por causa da BS É, Deus aberto Agora foi, hein Foi mesmo, rapaziada? Ai, vai que nem tá ficando bom no negócio Mas vamos aprendendo, né, gobo? Vamos aprendendo Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar lá pra casa Mas antes, eu vou tirar um duelinho ali, ó Com aquele menino ali Que ele tá querendo tirar um duelo comigo Então, vamos só ver no que vai dar Só ver Mas é pro vídeo dele, tá ligado? Não vou dar um pau no Eduardo, né, mano? Tadinho, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu já me posicionei, tá ligado? Eduardo falou que vai ganhar Já deixei o pneu quente, não é verdade? Deixa eu deixar o pneu quente Chegamos Olha quem que eu tava com uma saudade aqui, ó Olha quem que eu tava com uma saudade aqui, ó Ele Bom, deu pra treinar Deu pra aprender um pouquinho, né? Só que igual eu falei Na xijotona é um pouco difícil Porque a xijotona, mano Ela é mais fraquinha E querendo ou não Eu tô desacostumado, tá ligado? Antigamente Eu era mais acostumado Eu empinava melhor Só que hoje Caiu bastante, né? Hoje em dia eu já limpio mais igual antes Agora aqui, ó Na BMW O negócio foi mais louco Tem que tomar cuidado com você, minha filha Tem que tomar cuidado com você mesmo, hein? Que dia que você vai com nós lá na Rorograu? Você vai de Minimoto? Hã? Cachorro, louco Você vai de Minimoto? Fala com nós aqui, mano Não sai andando assim, não, pô Pô Você tá muito estrela, cachorrinho Você bateu 30 mil seguidores no Instagram Você tá achando que você é quem? Ih, sai daí Vai, 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 vai pra lá, vai E bom, por hoje é só Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Eu queria agradecer todo mundo que tá aí me acompanhando Muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo no canal diariamente Tem muita gente nova chegando por aí Então sejam muito bem-vindos aqui no canal Bom, eu vou indo nessa Muito obrigado todo mundo E até a próxima Em é nóis Valeu e fui!